Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Pode ir se preparando que a festa vai começar E a festa na minha casa não tem hora pra acabar Pode ir se preparando que a festa vai começar E a festa na minha casa não tem hora pra acabar Não fica com vergonha e pode se soltar Mas escuta a batida quando o DJ tocar Vai rebolar Raba vai rebolar sem parar Bate com ela no chão Eu quero ver você quicar Vai rebolar Raba vai rebolar sem parar Bate com ela no chão Eu quero ver você sentar Vai rebolar Raba vai rebolar sem parar Bate com ela no chão Bate com ela no chão Bate com ela no chão Eu quero ver você se acabar Pode ir se preparando que a festa vai começar E a festa na minha casa não tem hora pra acabar E a festa na minha casa não tem hora pra acabar Pode ir se preparando que a festa vai começar E a festa na minha casa não tem hora pra acabar Não fica com vergonha e pode se soltar Mas escuta a batida quando o DJ tocar Vai rebolar Vai rebolar Raba vai rebolar sem parar Bate com ela no chão Eu quero ver você quicar Vai rebolar Raba vai rebolar sem parar Bate com ela no chão Bate com ela no chão Eu quero ver você sentar Vai rebolar Raba vai rebolar sem parar Bate com ela no chão Eu quero ver você se acabar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas